Olá pessoal, eu sou a Tia Lu e hoje eu quero ensinar para vocês como fazer pistilo, tá? Ou botãozinho de rosa caseiro. É bem simples, fácil e rápido, mas para isso você vai precisar de alguns materiais. Um potinho, cola, pode ser descola, cola branca, tá bom? A tinta pode ser PVA, pode ser tinta de tecido, pode ser guache, tá? Aí você escolhe o tom também que você desejar. Fica lindo, amarelo, verde, enfim. E tinta, tinta não, barbante ou essa linha aqui que é de bordar, tá certo? Então, você vai pegar aí um pedaço que você deseja da sua linha ou do seu barbante, ó. Peguei aqui um pedaço bom, tá? Vou colocar a cola aqui no meu potinho, não vai ser muita cola, Só o suficiente para encharcar mesmo a minha linha, tá certo? Então, vou colocar aqui, vou molhar ela aqui. Você pode usar nesse momento um barbante, um palito de churrasco, alguma coisa, um pincel, Para você ir ajeitando a sua linha aqui dentro. Eu prefiro usar mesmo o dedo, tá? Então, cada um aí, né, faz da maneira que achar nessa parte, assim, mais interessante. Como é artesanato, eu gosto muito de colocar a mão mesmo, né? Sentir a textura da cola, das coisas, enfim. Então, eu acho que isso tudo é interessante, ó. Repare que não secou, tá? Não deixei secar, não deu nem um minuto, tá? E agora, assim, eu vou tirar. Olha aqui como tá cheio de cola. Eu vou tirar e você vai usar, então, vai abrir ela aqui, ó. Pega as duas pontas, tá? E você vai enrolar em alguma superfície. Esse rolo aqui que eu tô usando, ele é de fazer EVA, né? É massa de EVA, mas pode ser alguma outra coisa que você tiver. E vai enrolando assim, ó. Arrumando aqui. Não tira a cola, tá, gente? Deixa com cola. Você vê que alguma parte ficou meio... Saiu a cola, você passa o dedo. É interessante deixar com cola, tá? Pra dar certo. E agora, eu vou deixar isso daqui secar. Tem que secar bem, tá bom? Mas seca rápido. Coisas de 15 minutos, você vai poder já estar utilizando, tá certo? Enquanto vai secando a nossa linha ali, né? Eu quero mostrar pra vocês, né? O que eu fiz. Eu peguei uma caixa, tá? E aí, eu cortei assim, ó. Tá? E aí, você pode tá fazendo. Não é difícil. Acertei. E agora, eu venho aqui, ó. Você vai precisar de uma caixa assim, tá, gente? Então, ó. Tá certo? Vai fazendo os ganchinhos pra você colocar depois, né? O seu pestilho. Tá certo? Você vai precisar de um outro potinho. Eu vou pedir ali pra minha filha pegar uma colherzinha ali pra mim, por favor. Então, aqui, olha, pra vocês verem, é uma tampinha de maionese, tá vendo? Geralmente, eu uso ela, tá? Então, aí, eu vou limpar aqui. Eu acabei de fazer, né? Obrigada. E aí, o que você vai colocar aqui dentro? Você vai colocar cola e amido de milho, tá? Então, eu vou começar pelo amido de milho. Eu vou colocar uma colherzinha cheia e uma bem rasa, ó. Tá? Ou duas bem cheias. Né, ó. Tá vendo a quantidade? Não é muito, tá? E já dá aí pra bastante pestilho. E a cola, eu vou colocar com uma colher cheia. Tá vendo? E vou despejar aqui e vou começar a misturar essa massinha, tá? Tem que fazer com bastante carinho que dá certo. E é gostoso de fazer, gente. É uma coisa, assim, bem relaxante mesmo. Muito bom de fazer. E agora, eu não vou usar esse tom aqui, não. Que foi o que eu fiz o meu primeiro. Eu vou usar o laranja. Então, agora, com a ajuda de um palito, né? Eu vou tirar aqui um pouquinho, olha. Não é muito, tá? Seria mais ou menos uma, duas gotinhas. Né? Ó. Aí vai do tom que você vai querer, tá? Mais claro, mais forte, enfim. Deixa eu colocar aqui. Você vai mexendo, olha. E ele não pode ficar muito mole, não, tá? E também nem muito grosso, senão não dá certo. Vai pegando aí, ó. Todos os cantinhos que você conseguir, tá? Não faça assim. Ah, eu vou aproveitar e já vou fazer muita colher, né? Na medida, eu vou dobrar. Porque, às vezes, você não consegue dar conta. E aí, ela resseca muito rápido e fica feio, tá? Então, faz de pouquinho em pouquinho. Que eu acho que é melhor. Ó. Então, o ponto da massa é esse aqui, ó. Ó, ele não tá muito mole. Mas ele também não está duro, ó. Tá certo? Esse é o ponto. Agora que você percebe que a sua linha já secou o suficiente, você vai dobrar ela, assim, ó. A primeira ponta, tá? Dessa forma. E vai cortar. Ó. Tá certo? Então, deixa eu mudar aqui a posição. Pra facilitar pra vocês estarem vendo. Você vai molhar aqui a ponta. E você vai rodar. Esse é o segredo, tá? Se você quiser ele fininho, você vai fazer assim, ó. Um pouquinho. Mas se você quiser ele bem grossinho, então, ou você dá a segunda mão. Ou você vai rodando ali dentro. Tá? E aí, você vai colocar para secar. Lembra que eu falei da caixa? Ó. Tá? E assim, você vai fazendo. Um a um. Aí, você corta aí, da medida que você deseja, né? E vai passando aqui, ó. Dentro dessa massinha. Certo? Coloca ali dentro. E vai rodando. E vai colocando assim, ó. Para secar. Depois que seca. Depois que seca bem um lado. Aí, eu volto, né? Com a mesma cordinha que já tinha o primeiro. E molho a segunda ponta. E coloco novamente lá. Para secar, ok? E aí, o resultado final fica assim. Olha, gente. Ele fica sequinho. Durinho, ó. Tá? Para você usar nas suas florzinhas. Né? Como se fosse um miolinho. Fica muito fofo, né? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Bem simples de fazer, né? Com apenas dois ingredientes. Na verdade, três, né? Que a gente usou a tinta. Mas se você não quiser usar tinta. Você pode fazer só a cola. A maisena. E no final. Né? Quando ele estiver bem sequinho. Você pode passar esmalte. Fica muito legal também. Tá bom? Então, fica essa dica aí. Para quem não tem tinta. Não tem guache em casa. Mas tem esmalte. Para usar o esmalte. Você precisa deixar ele secar bem. Tá certo? E aí, é só vir passando o esmalte. Que vai ficar perfeito. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa dica de hoje do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, seu comentário. E um super beijo para vocês.